Música A palavra de Deus nos diz assim Ainda lhes propôs uma parábola dizendo Vede a figueira e todas as árvores Quando começam a brotar Vendo-o, sabeis por vós mesmos Que o verão está próximo Assim também, quando virdes Acontecerem estas coisas Sabei que está próximo o reino de Deus Em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que tudo isto aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras Não passarão Acautelaibos por vós mesmos Para que nunca Vos suceda que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia, da embriaguez E das preocupações Deste mundo E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente como um laço Pois há de sobrevir A todos os que vivem Sobre a face de toda a terra Vigiai, pois, a todo o tempo Orando para que possais escapar De todas estas coisas Que tem de suceder E estar em pé Na presença do Filho do Homem Até aqui Senhor nosso Deus Esse foi um dos momentos Importantes Ímpares Derradeiros Do ministério do Senhor Jesus Quando Ele Agora agia como profeta Falando a respeito de coisas Que ainda haveriam de acontecer E nós sabemos Que Jesus não se referiu Ao seu tempo Naqueles dias Mas Ele estava se referindo Principalmente a nós Nos dias de hoje Que o teu Espírito Santo Nesta noite Nos conduza por esta palavra E nos faça entender Esse momento que estamos vivendo Que nós não sejamos aqueles Que são como cegos E guias de cegos Que não conseguem entender O mover O agir O interagir de Deus Nos nossos dias E o cumprimento Da palavra de Deus Não seja para nós Um livro selado Mas um livro aberto Do qual nós percebemos A cada dia Senhor O teu cuidado E como tu estás fazendo Para cumprir Toda a tua palavra E que o povo de Deus Diga Amém Você pode tomar o seu lugar Querido Eu quero conversar Com a igreja Nesta noite Sobre A percepção Dos acontecimentos Espirituais Que muitas pessoas Não tem Quem é capaz De perceber O ambiente espiritual Que nós estamos Vivenciando agora No nosso tempo No nosso século Ao profetizar Sobre a vinda O caráter E sobre A obra Do Messias Isaías Profetizou Mas De uma forma Que muitos Não entendiam E nem o próprio Isaías Talvez pudesse Compreender A grandiosidade Das palavras Que Deus colocou Nos seus lábios Porque no passado Diz a palavra de Deus Que grandes homens E profetas de Deus Quiseram ouvir O que nós ouvimos E ver o que nós estamos vendo E eles não ouviram E nem viram No entanto Foram tremendamente Usados por Deus Para falar ao povo Daquele tempo Sobre coisas Que ainda Num futuro distante Estaria para acontecer Só que Isaías Quando fez Essa revelação Do caráter Da obra E da vida E do ministério Do Messias O Senhor Jesus Ele começa Esse texto Lá em Isaías 53 Fazendo uma pergunta Quem creu Em nossa pregação? E a segunda pergunta Que ele faz Nesse mesmo versículo O primeiro é A quem foi revelado O braço do Senhor? Amados Parece uma coisa simples Quem crê Na palavra de Deus E a quem está sendo Revelado O agir de Deus Que quando fala O braço de Deus Fala do agir de Deus O mover de Deus Eu digo a você Que isso não é uma coisa Que é dada a muitos E o que me preocupa Hoje é que muitos Que estão Na igreja Na casa do Senhor Não estão Nem percebendo Nem crendo E nem recebendo A revelação Do agir de Deus Em nossos dias As mesmas perguntas Que Isaías fez Quando ele profetizou Sobre o ministério A vida e a vinda Do Senhor Jesus Do Messias Elas parecem ter Tudo a ver Com os nossos dias Quem crê Na palavra de Deus Hoje A quem está sendo Revelado O braço do Senhor Quem em nossos dias São aqueles Que podem dizer Eu estou entendendo O que está acontecendo Na nossa geração Por quê? Porque essa mesma palavra Que foi dada Por Isaías Lá atrás E que trouxe Essas duas perguntas E ainda hoje Elas continuam ecoando No nosso coração Quando você lê Isaías 53.1 Essas mesmas perguntas Elas são pertinentes Porque nós estamos vendo Hoje uma nação brasileira Um povo brasileiro Que parece Não sabe o que está acontecendo É interessante Pois Mesmo Aumentando a percepção Das coisas naturais Como as pessoas Estão perdendo A capacidade De perceber As coisas espirituais Que os rodeiam Quando Jesus Fez esta parábola Sobre a figueira Ele usou A figueira E as árvores Que costumavam Florir No tempo Em que o verão Estava se aproximando Porque naqueles dias Irmãos Eles não tinham Uma noção Das estações do ano Como eu e você Temos hoje Hoje Eu e você Sabemos pela internet Até nos avisam Nos colocam lá Propagandas No facebook O verão Está chegando O inverno Está chegando Ou está indo Embora E marca até o dia E a hora Que isso estará Acontecendo Eles não tinham Essa noção A noção Que eles tinham De estações Do ano Do tempo Era a respeito Das flores A respeito Da posição Do sol Então era uma coisa Muito vaga Não era uma coisa Precisa Como nós temos Hoje Só que não obstante Ao conhecimento Que nós temos Hoje Capaz de prever Que um Um cometa De grandes proporções Está se aproximando Da terra Com anos Antes disso Acontecer Capaz de prever O quanto ele vai Passar de distante Da terra Olha Vai passar A mais ou menos Tantos quilômetros De distância Da terra Olha O tamanho dele É mais ou menos X E por esse tamanho Se calcula a massa O peso E começam a fazer Aquelas contas Se ele estivesse Vindo na direção Da terra O impacto Que ele causaria Irmãos Nós sabemos Muito Mas nós não conseguimos Discernir Sobre as coisas Espirituais Que estão acontecendo Ao nosso Redor Hoje Nós temos Muito mais Conhecimento Sobre a natureza Mas estamos Às vezes Perdendo a nossa Capacidade De perceber O mundo espiritual Que nos rodeia Fazemos Previsões Meteorológicas Com dias De antecedência Vai chover Tantos milímetros A capacidade A probabilidade De que haja chuva É de tanto Enfim Não faltam Argumentos Científicos E tecnológicos Para entender Que nós hoje Sabemos muito Sobre a natureza Mas no entanto Quando se trata Das coisas de Deus Nós encontramos A própria igreja Às vezes Meio que Esquecida Daquilo que A palavra De Deus Nos fala Nunca Estivemos Tão próximo Do cumprimento Queridos Da palavra De Deus Com relação À segunda Vinda Do Senhor Nunca Estivemos Tão próximo Estamos Realmente Vendo Aqueles Cumprimentos Aqueles detalhes Que o próprio Senhor Jesus Falou Assim Também Quando Virdes Acontecerem Estas Coisas Sabeis Que está Próximo O reino De Deus Em verdade Vos digo Que não Passará Esta geração Sem que Tudo isto Aconteça Que geração Era essa Que Jesus Estava falando A geração Daqueles dias Não Queridos Ele não Estava retendo Ali Atendo-se Somente Aos Vinte e cinco Anos Que é dado Mais ou menos A cada geração Ele não estava Falando Disso Ele estava Falando sim Da humanidade Nas suas Nas suas Ondas Geracionais Que Toda a palavra De Deus Haderia De se cumprir E ele está Dizendo Os sinais São esses Vocês vão ver As coisas Acontecendo As coisas Vão estar Se descortinando Diante dos olhos De vocês A violência A falta De amor O amor Se esfriará De quase Todos Mas a palavra De Deus Diz também Que tais dias Seriam Abreviados Quando Jesus Falou E Mateus Registrou Em Mateus Vinte e quatro Versículo Vinte e dois Ele disse Que seriam Dias De tribulação Quais nunca Existiram Desde que existe Mundo Seriam Esses dias E eu posso Dizer Queridos Com toda Certeza Que esses dias Chegaram Porque Mediante A tanta Tecnologia Que nos dá Praticidade De vida E conforto E até Segurança Sobre aquilo Que pode Acontecer Hoje Nós temos Satélites Vigiando A terra Vinte e quatro Horas por dia Tomando conta De cada detalhe De cada variação Do planeta Onde um furacão Está se tornando Se formando Onde tem uma tempestade Tropical Com potencial De se transformar Num furacão Classe um Classe dois Classe três Mas no entanto Hoje nós temos Dificuldade De ter segurança Para sairmos Da nossa casa E levarmos Os nossos filhos A escola Nós temos Dificuldade De sairmos Da nossa casa E irmos Na festa De aniversário De um colega Dos nossos filhos Porque por todo lado Parece que reina O que? A insegurança O mundo vive Em plena Insegurança Mas a palavra De Deus Diz que tudo isso Iria acontecer Angústia Qual nunca Existiu Desde que Há mundo Esses tempos Chegaram Haverá um tempo De angústia sim Mas Deus vai abreviar Esses dias Eu não sei Se você tem Sentido Percebido isso Irmãos Não é uma coisa Dessa geração Não é uma coisa Da nossa geração Mas de um tempo Para cá O tempo Tem se abreviado Parece que o ano Não tem mais 12 meses Parece que o mês Não tem mais 29, 30 Ou 31 dias Parece que o dia Não tem mais 24 horas Parece que o dia Está curto Para a gente fazer Tudo aquilo Que a gente Precisa fazer Mal a gente Abre o olho Estamos glorificando A Deus Numa passagem De ano Como fizemos Esse ano Aqui em cima No santuário Maior E passamos Ali a virada Do ano E apresentamos Projetos a Deus Na primeira semana Do projeto De vida De 2018 Mas os três meses Já passaram Nós já estamos No quarto mês Do ano Irmãos Parece que o ano Começou ontem Você acha Que isso é normal? O que está acontecendo? Com certeza Deus está Abreviando Esses dias E diz E diz que A abreviação Desses dias Aconteceria Por causa Dos eleitos Por causa Dos santos De Deus Esses dias De angústia Seriam abreviados Porque se não Fossem A própria igreja Do Senhor Corre risco Com relação A sua salvação Você já parou Para pensar O número De pessoas Hoje Que estão Desviadas Do caminho De Deus Hoje O grande desafio Da igreja brasileira É converter Os crentes O grande desafio Da igreja brasileira Hoje Não é mais Anunciar um evangelho Que quase todos Já conhecem Mas Convencer Aquele que conhece De que ele está Caído na fé E ele precisa Voltar Para uma vida De comunhão Com Deus Esse é o grande Desafio Que nós vivemos Hoje Nesses dias De grande Angústia De grande Tribulação Eu quero Chamar a sua Atenção Para três Alertas Que Jesus Dá Nessa palavra Aqui De Lucas 21 Do versículo 29 ao 36 Que nós lemos O primeiro Alerta Que Jesus Dá Ele diz Acautelaivos Por vós Mesmos Atenção Escuta bem Jesus não está Dizendo assim Se acautele Pelo outro Se acautele Pelo que vai Acontecer Na humanidade Não Não Acautelaivos Por vós Mesmos Para que nunca Vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Há um tempo Atrás Eu dediquei Uma série De mensagens Sobre o coração Não o coração O órgão físico Que bate e bombeia Sangue Mas sobre as nossas Emoções O coração Que seria A sede Das nossas emoções E eu falei Sobre a importância De guardar Puro o coração Porque dele Procedem as fontes Da vida E aqui o Senhor Jesus está Lembrando mais uma vez Que nós temos Que nos acautelar Para que o nosso coração Não fique sobrecarregado Com o que? Três coisas Que Jesus fala Ele fala Sobre as consequências Da orgia Irmãos Não preciso Gastar muito tempo Para dizer a você Que nós Vivemos hoje No século Da orgia Sodoma e Gomorra Talvez não fosse Tão depravada Como as nossas Cidades hoje Estão Se tornando Hoje O que domina Um dos assuntos Que domina A eleição Agora Para presidente Da república É O senhor A senhora É a favor Ou é contra A ideologia De gênero Os presidentes Que vão fazer Os seus discursos Os candidatos E que vão participar De debates Na televisão Eles terão Que se posicionar Você é contra Ou a favor Da ideologia De gênero De ensinar Sobre sexo E sobre A situação Homossexual Para crianças De cinco E seis Anos de idade Você é contra Ou a favor Irmãos Olha que ponto Que nós chegamos A orgia A depravação Chegou a níveis Tão absurdos Que hoje Isso virou Assunto De eleição Será que Precisávamos Realmente Nos posicionar Sobre um assunto Tão Absurdo Como esse De falar Ou não De influenciar Ou não Crianças Com cinco Seis anos De idade Sobre sexualidade E sobre Homossexualidade Aí você Volta-se Para a palavra De Deus E diz Que Jesus Está nos Dizendo Que nós Não deixemos Que o nosso Coração Fique Sobrecarregado Com as Consequências Da orgia Nunca Tivemos Tanta orgia Nunca Tivemos Tantos Sites Pornográficos Nunca Tivemos Tantas Páginas De Relacionamento Extra Conjugal Nunca Tivemos Tanto Nunca Tivemos Tantos Casais Separando-se Por causa De uma Aventura Fora Do casamento E aí Começamos A perceber Que aquilo Que Jesus Falou Há quase Dois mil Anos Atrás O coração Sobrecarregado Como consequência Da orgia Estaria Sendo Hoje A notícia A hora E a vez Do século Que nós estamos Vivendo Jesus faz Uma segunda Referência E um segundo Alerta Quando ele diz Além da orgia Ele diz Da embriaguez Com as consequências Da orgia Da embriaguez Nós sabemos Que essa palavra Embriaguez Ela tem dois significados Na palavra de Deus Tanto a embriaguez É de bebida forte Bebida alcoólica Quanto a embriaguez Que o mundo Produz No coração Daqueles Que não conhecem A Deus Estão embriagados Com o pecado A embriaguez Provocada Pelo pecado Que tira do homem Da mulher O tino De perceber Que ele está Destruindo a sua Própria vida E aí não somente Na área sexual Mas também Em todas as outras áreas Da perversão Humana Da corrupção Que campeia No nosso país Em níveis Alarmantes Chegando a ser Assunto na mídia Internacional O coração Contaminado Com essa Embriaguez Do pecado Distanciado De Deus Faz com que as pessoas Percam a noção Já viu uma pessoa Embriagada A pessoa Embriagada Ela não tem noção Do que ele é Do que ele fala Do que ele faz Pessoas que tem o vício Do alcoolismo E constantemente Se embriagam Normalmente mudam De personalidade Alguém diz assim Se você vê Essa pessoa sobra Você não diz Que ele faz isso Você não diz Que ele fala isso Você não diz Que ele age Dessa maneira Porque ele sobra É outra pessoa E é verdade Queridos Quando alguém Se embriaga Com o vinho Desse mundo Com o pecado Desse mundo Com a debacidão Desse mundo Com a corrupção Desse mundo Ele perde a noção Do que está acontecendo Na vida dele Será que Há cinco anos Atrás O Cunha Tinha alguma noção Do que ia acontecer Com ele O todo poderoso Do congresso nacional O cara que mandava chover E parar de chover Lá no planalto O camarada Que todo mundo Que queria alguma coisa Tinha que passar Pela mão dele Porque ele é o camarada Que pagava o mensalão E que aprovava Tudo na câmara Ou desaprovava Pois esse homem Não imaginava O que ele estava Plantando Para a sua própria vida E para a sua própria família Porque ele estava Embriagado Com o poder Embriagado Com a corrupção Que esse poder Ele fornecia Com a quantidade De dinheiro Que entrava Nas suas contas Não uma Mas várias contas Mundo afora E todos os dias Ele ficava Alguns milhões Mais rico Só que hoje O que ele tem É uma cela Na penitenciária O afastamento Da sua família Vergonha Diante de toda A sua família Será que Há cinco anos Atrás O Cabral Imaginava Que hoje Ele estaria Vivendo O que ele está Vivendo Depois de andarem Todos aqueles aviões Helicópteros Mansão Para lá Iate Para cá Joias caríssimas Noitadas Em Paris Sabe o que é isso Queridos A embriaguez A pessoa Ela perde a noção Do que ela está fazendo Ele não tinha Consciência mais De que aquele dinheiro Estava matando As pessoas No hospital De que o desvio Daquele dinheiro Estava impedindo Que as crianças Estudassem O desvio Daquele dinheiro Estava impedindo Que a cidade Fosse mais segura Simplesmente Ele não tinha Conta Nem noção Eu estou falando Assim em números Maiores Mas isso acontece Também em números Menores Quando homens Acham Na sua Embriaguez Que podem Assumir Relacionamentos Fora do casamento E que isso Não vai Não vai dar em nada Vai ficar tudo bem Glória a Deus Aleluia E eu continuo Sendo crente Foi contando a igreja E o pastor Não sabe disso Aquele negócio Espúrio Feito por trás Dos panos Aquele dinheiro Por fora Aquele desvio De verba Da empresa Aquele objeto Que some E aparece Na casa Do indivíduo As pessoas Não tem noção Mas sabe o que está acontecendo Elas estão Se Embriagando Estão se Sobrecarregando Com as Consequências Da orgia E da Embriaguez E tem muito Crente Entrando Nessa Chega Ao ponto De não Conseguir Mais Dormir A noite Chega Ao ponto De não Conseguir Mais Trabalhar Direito Durante O dia Por que? Porque tem Gente Hoje Que quando Ele entra Na empresa De manhã Ele já Está pensando Na orgia Que ele Vai fazer Naquela Noite Na festa Na cervejada Na prostituição No adultério E não consegue Mais produzir A contento Por causa Dessa Embriaguez E por último Jesus fala Sobre As preocupações Desse mundo Isso aí Irmãos É um alerta Para todos nós Porque o mundo Que nós vivemos Hoje Realmente É um mundo Muito Preocupante Em todos Os sentidos Você Irmã Quando despede Do seu marido De manhã Ele vai Para o trabalho Você começa A ficar Preocupado Porque ele Vai passar Lá Naquele lugar Onde normalmente Tem assalto Tem arrastão Tem não sei o que Tem bala perdida E você Você está em casa E começa a dizer Pela internet Que lá Teve um Arrastão Lá na estrada Tal Parou Todo mundo Os bandidos Estão roubando Todo mundo Aconteceu Essa semana Aqui Sexta-feira Estava vindo Para a igreja Não era arrastão Mas do jeito que foi Ficou todo mundo Apavorado Os bandidos Chegaram Vários Rapazes Homens Em motos Armados De todo tipo De armamento Pesado Botaram pneus Na pista E começaram A botar fogo E todo mundo Que estava de carro Achou Eles agora Quando terminar De botar o fogo Eles vão vir Fazendo o arrastão Os carros Começaram A manobrar E eu que estava Quase um quilômetro Atrás Estou vendo o ônibus Estou vendo o caminhão Estou vendo o carro Todo mundo voltando Arrastão Arrastão Não estava nem acontecendo O arrastão Era só Por enquanto Era uma manifestação Mas as pessoas Estão tão preocupadas Tão, sabe Alertas Tão, sabe Tão desesperadas Que quando vê Um negócio desse Eles dizem Não, vai arrastão E um monte de gente Voltou dizendo Que era arrastão Até o momento Que a gente passou lá E viu que não era arrastão Era uma manifestação Que fechou a pista Nos dois sentidos Vivemos hoje Queridos Sobre a égide Da angústia Do medo Será que semana que vem Eu terei emprego Será que na semana que vem Eu terei condição De sustentar A minha família Pensa isso Não só mais os homens Mas também as irmãs As mulheres Que também ajudam No sustento da casa E diga-se de passagem Muitas hoje Estão fazendo isso Sozinhas Porque o seu marido Está desempregado E no meio Dessa Angústia No meio Desse turbilhão De preocupações Jesus está dizendo Tomem cuidado Para o coração De vocês Não ficar Sobrecarregado Das preocupações Desse mundo Amados Quando Jesus Pregou Falando sobre A ansiosa Solicitude Pela vida Ele disse Quem vai conseguir Com a sua angústia Ou com a sua preocupação Ou com a sua ansiedade Acrescentar Um côvado Ao curso da sua vida Quem consegue fazer isso? Nessa passagem Jesus disse Vocês precisam Aprender A buscar o meu reino Em primeiro lugar E a sua justiça E as demais coisas Vos serão Acrescentadas Mas nós precisamos Aprender a fazer isso E reaprender a fazer isso Todos os dias Amados Porque hoje Você recebe Uma notícia ruim Amanhã A preocupação De que uma outra Pior pode acontecer E você começa A ser teleguiado Não mais Pela direção de Deus E da palavra de Deus Você começa A ser guiado Pelas preocupações Alguém grita Que está acontecendo Alguma coisa lá E você corre para cá Alguém grita Que está acontecendo Alguma coisa Do outro lado E você corre Para o lado de cá E você fica Angustiado Mas a palavra de Deus Os manda confiar No Senhor Não que você Vai na direção Da bala perdida Não que você Vai na direção Do car Está acontecendo Um tiroteio Eu vou para lá Porque Jesus está comigo Vou passar no meio Do tiroteio Não A palavra de Deus Diz que isso é tentar A Deus Nós não podemos Fazer isso Mas eu estou falando Dessa preocupação Dessa ansiedade Pela vida Que tem tomado Conta do coração De muitas pessoas E muitos cristãos E por isso Estão aceitando Negócios espúrios Por não confiarem Na provisão De Deus Vá lá Que Deus falha Eu preciso Garantir O meu Quinhão O meu pedaço Nessa história Amados Não entre nessa Agora eu pergunto Se o versículo 35 Do texto Que a gente leu Diz Há pois De sobrevir A todos Os que vivem Sobre a face De toda a terra Ou seja Essas angústias Essas preocupações Vão sobreviver Todo mundo Vai enfrentar Essa dificuldade Mas se Jesus Diz que todo mundo Vai enfrentar E ele diz assim Acautelai-vos Por vós mesmos Você seria capaz De mandar alguém Se acautelar De uma coisa Que não tem jeito? Olha Você Se acautela Porque você Está com câncer Em estado Terminal E você tem Alguns dias De vida Já fez metástase Já tomou Todo o teu corpo Mas eu queria Te avisar Para você Ficar acautelado Alguém Alguém daria Um aviso Desse? Não Por que você Não daria? Porque não tem jeito O máximo Que você faria Seria orar Por essa pessoa E pedir a Deus Um milagre Mas você Não lançaria Esse fardo Sobre ela O médico Nesse momento Conversa com a família E diz Olha Não adianta Falar Da situação Porque É só Abreviar E transformar Os últimos dias Numa angústia Que não vai ter fim Aliás Vai ter fim Na morte Então deixa Fazer o que ele quiser Deixa ele ficar em paz Deixa Sabe Não preocupa Não angustia Deixa viver bem Esses últimos dias Agora se Jesus disse Para nós Acautelai-vos Se ele mostrou As três áreas Que estamos sendo atingidos E se ele disse Que todos vão passar Por isso Essas angústias Vão sobreviver a todos Seria uma Sabe Uma incoerência Da parte de Jesus Falar tudo isso E não dizer Como que a gente vai fazer Para se livrar disso Então ele deu a notícia Para quê? Ele mandou-nos Acautelar Para quê? Não tem jeito mesmo Versículo 36 Vigiai pois A todo tempo Orando Para que possais Escapar De todas Estas coisas Que Têm de suceder Ou seja Tem como escapar Irmãos Tem jeito de escapar Jesus está dizendo aqui A oração E o vigiar Nos últimos meses Eu tenho incomodado A igreja Com a torre de oração Eu tenho dito Ao povo de Deus Irmãos Eu sei que é uma correria A nossa vida Mas separa um dia por mês Fizemos até um marcador De Bíblia Para você botar Dentro da sua Bíblia Tem lá Segunda Sexta E domingo Do mês tal Segunda Sexta E domingo Do outro mês Para você escolher Um dia no mês Para você dizer Senhor Eu quero separar Esse tempo Para estar com os irmãos Na torre Em oração Mas o que muitos Dizem Eu não tenho tempo A minha vida é corrida demais Eu trabalho De segunda A sábado Mas temos também Domingo de manhã E no domingo Não é de madrugada É mais tarde Convenientemente Você pode participar Chegando aqui Orando E depois descendo E participando Diretamente Do culto da manhã Irmãos Não é um conselho meu É Jesus Que está dizendo Vigiai Pois em todo tempo Orando Para que possais Escapar De todas Estas coisas Que tem de suceder E estar em pé Na presença Do filho do homem Ou seja Na presença De Deus Deus quer ver você De pé Deus não quer ver você Caído Não quer ver sua família Destruída Por isso ele disse As três áreas Que estão sendo atacadas A área de orgia A embriaguez Que envolve Todo o processo De pecado Que embriaga o homem Não só O vício De drogas lícitas E ilícitas Mas também Tudo que é pecado Embriaga o homem Tira ele a condição De raciocínio E as preocupações O contrário Nós vamos descer Rio abaixo Como todo mundo A maioria das pessoas Estão descendo Mas nós fomos convidados Para ir rio acima Tomar uma decisão Com Deus Mudar a história Da nossa vida Se alguma Dessas três áreas Que eu falei Hoje tem sido Um motivo Do seu esfriamento Na fé Do seu entristecimento Tem sido um motivo Do seu afastamento Talvez Da sua própria família Você está dentro de casa Mas você não está lá Porque o seu coração E a sua mente Estão do lado de fora Talvez você vá Para o trabalho E chega lá no trabalho Você não está no trabalho Porque essas coisas Estão roubando você Do trabalho As orgias A embriaguez E as preocupações Com as coisas Deste mundo Eu quero dizer a você Nessa noite Que as vezes A gente tem que tomar Uma atitude Se levantar e dizer Não Basta Não Eu não vou Eu não vou trilhar Esse caminho Eu não vou andar Por esse caminho Esse caminho é de morte Eu quero o caminho De vida Eu não quero ficar Do jeito que eu estou Querido Se for necessário Cancela A tua ligação Com a internet Passa isso Por um tempo Se for necessário Se afaste De algumas pessoas Que te levam Para longe de Deus Algumas amizades Que não são boas Para a sua vida As vezes A gente tem que dizer Não Para um amigo Para a gente Se tornar amigo De Deus Porque para ser amigo De Deus Você não pode ser amigo De quem é inimigo De Deus E a palavra E a palavra De Deus Diz que nos últimos Tempos Os homens Seriam mais Amigos Dos prazeres Do que Amigos De Deus As vezes Algumas amizades São muito Convenientes Num aspecto Mas muito Inconvenientes Em outros Aspectos E nós Temos que saber A diferença Entre uma coisa E outra Você é um homem De Deus Você é uma mulher De Deus É o Espírito Santo De Deus Que fala com você Não é o teu bispo O teu pastor Que está falando com você Só nessa noite Não O Espírito Santo De Deus Está falando com você Até quando Você vai entrar E sair da casa De Deus E fazer de conta Que ninguém Falou com você Nessa noite Deus está pedindo Você Toma uma posição Vigie Ore Se levante Para fazer alguma coisa Que possa mudar Essa história Porque da parte de Deus Ele já avisou Isso vai acontecer Essas três áreas São áreas que mais Atacam as vidas hoje E ele já deu o antídoto A oração O vigiar E o orar Talvez uma das iniciativas Que você tem que ter Talvez é hoje Sair Procurar a lista Ali Que está com a irmã Deise Irmã Deise Eu quero orar Na torre Quando é que tem vaga Para me orar É sexta-feira Eu vou É domingo de manhã Eu vou É segunda-feira Que vem Eu vou Porque eu não quero Andar no conceito Do mundo E começar A me distanciar De Deus Ser mais amigo Dos prazeres Do que amigo De Deus E eu quero Nessa noite Orar Por pessoas Que internamente Você está tomando Uma decisão hoje Eu queria que você Ficasse de pé Onde você está É importante Essa tomada De decisão Porque a partir De uma decisão Que tudo Começa a mudar Eu nunca vi Ninguém mudar Sem decisão Não Mudou por acaso? Não Mudou por descuido? Também não Mudou por influência Do outro? Também não Dura pouco Mas como a gente Toma uma decisão Aí é diferente É você e Deus Você que está tomando Uma decisão Em alguma área Da sua vida Hoje Para que você Não seja Atingido Por essas Fragas Que estão Ditas aqui Pelo Senhor Jesus Para que o seu coração Não fique sobrecarregado Fique de pé Onde você está Eu tenho Certeza Que nessa noite Há pessoas aqui Precisando tomar Essa decisão Para que o teu coração Não fique sobrecarregado Porque ultimamente Você tem notado Que o teu coração Está ficando Sobrecarregado Você tem perdido A sua alegria Você tem perdido A sua paz Você tem perdido A sua tranquilidade Para viver Você está andando Assustado Com coisas Apavorado Porque você não consegue Ver a mão de Deus Sobre a sua vida Te guardando Te livrando Te protegendo Fique de pé Onde você está Eu vou pedir Que você curve A sua cabeça Senhor nosso Deus Os dias Do cumprimento Terminal Da tua palavra Chegaram Tudo aquilo Que a tua palavra Diz A multiplicação Da ciência O esfriamento Da fé O esfriamento Do amor As angústias As ansiedades Os perigos Os rumores De guerras E as guerras Tudo aquilo Que a tua palavra Diz Está se cumprindo Na nossa sociedade Chamada De pós Moderna Mas que de Moderna Não tem Nada Porque está Vivendo As mesmas Angústias Do passado Só que Dessa vez Amplificada Por causa Do cumprimento Da palavra De Deus Jesus disse Essas coisas Têm de suceder Mas o meu Povo Vai estar De pé Na minha Presença Por isso Eu creio Pai Que cada Irmão E irmã Que nessa Noite Sinceramente Se coloca Diante de Deus Em pé Se levantando Contra essas Situações E dizendo Senhor Eu não vou Me deixar Dominar Por nenhuma Dessas Coisas Eu creio Pai Que nessa Noite Isso já Está Acontecendo Deus Está Promovendo Libertação Aqui Nessa Noite Eu creio A Deus Que isso Já está Acontecendo O Senhor Está Quebrando As algemas O Senhor Está Destruindo Os grilhões Que amarravam Que impediam Que estavam A Deus Pesando Sobre as mãos E os pés Dos teus servos Por isso Pai Nós oramos A ti Nessa noite E cremos Que a tua Boa mão Está sendo Estendida Sobre essas Vidas E eu peço Pai Que dos lados De fora No dia A dia Nas coisas Que vão Suceder A partir De agora Que as coisas Comecem A mudar Nós não Queremos Apenas Uma oração Que funcione Aqui Nós queremos Uma oração Que tenha Efeitos Do lado De fora Na vida Do teu povo Ó Deus Com transformação Com renovação Com cura Com libertação Com vitória Para a vida Da tua igreja Senhor Em todas as áreas Para que eles Possam permanecer De pé Num tempo Em que muitos Vão Ó Deus Cair E alguns Não vão se levantar Que esses Que estão de pé Permaneçam de pé Na tua presença E todo o povo De Deus Diga Amém E amém Há alguém Nessa noite Que você estava Afastado Da comunhão Da casa De Deus E você queria Hoje dizer Deus Eu estou de volta Eu preciso Estar na casa Do meu Deus Eu preciso Estar em comunhão Com a igreja local Alguém que está Tomando essa decisão Hoje Você estava Afastado Você está Regressando Para a família De Deus Para o povo De Deus Não tenha vergonha De você dizer isso Não irmãos É muito importante De você marcar isso De você dizer Senhor Hoje é o dia Do meu regresso Da minha volta Da minha restituição Tem alguém Que quer fazer isso Nessa noite Eu quero orar com você E esse dia Vai ter um imenso Significado na sua vida A partir da noite De hoje Alguém que quer Tomar essa decisão Alguém aqui Nessa noite Que ainda não tinha Publicamente Recebido a Jesus Como seu Senhor E Salvador E quer fazer isso Nessa noite Você não Não tinha tomado Essa decisão Você quer tomar Hoje Alguém Quer fazer isso Eu queria que você Ficasse de pé Onde você está Irmãos Olha nós estamos Em família aqui Não tem essa história De ah estou com vergonha Não, não, não Vergonha lá do pecado Lá fora No mundo Vergonha de viver Longe de Deus Isso sim é vergonhoso Mas de fazer Aliança com Deus Não Isso é motivo de orgulho Isso é motivo de honra Isso é motivo de alegria Por isso eu queria que você Ficasse de pé Para nós orarmos Com você A Bíblia diz que tem Uma festa no céu Quando isso acontece A sua decisão Hoje pode produzir Uma festa no céu Os anjos Podem romper Em festa Por essa decisão Você quer fazer isso Hoje nessa noite Eu vou entender Que todos que estão aqui Já fizeram isso Eu vou entender Que todos que estão aqui Estão em plena comunhão Com a igreja local Com o corpo de Cristo Porque se não há Ninguém regressando Se todos já estão Em Cristo Então não há Nessa noite Pessoas Que precisam tomar Nenhuma dessas decisões Amém Eu vou crer Que isso está acontecendo Na sua vida Você já é um servo de Deus Você vive na presença De Deus Você tem comunhão Com a sua igreja local Mesmo que não seja aqui Talvez um visitante Que veio nos visitar Mas ele tem a sua igreja local Que ele frequenta E nós nos alegramos Porque você veio hoje aqui Mas que você continue servindo a Deus Lá na sua igreja local É Música E aí